Eu sou o Gregório do Vivier, eu não voto em São Paulo, mas se eu votasse, eu votaria no Haddad. O Haddad é o primeiro prefeito do século XXI, é um sujeito que pensa a cidade de uma maneira completamente diferente da velha política, que pensa uma cidade democrática, uma cidade para todos, é um prefeito que eu gostaria muito de morar na cidade da qual ele é prefeito, de verdade. É uma cidade pela qual eu me apaixonei, uma cidade que as pessoas andam a pé, andando os bicicletas, andando de ônibus, uma cidade na qual a cultura é democrática e vai para a periferia, é uma cidade que todos têm acesso ao cinema, é uma cidade que o carnaval voltou a estar presente nela, é uma cidade festiva, mas também é uma cidade que tem saúde, é uma cidade que é pública e acho que é uma cidade que ainda falta muito, claro, para chegar nesse ideal, mas está se caminhando para ele. Eu acho uma pena cortar esse ideal no meio. Não deixa esse sonho de uma cidade pública, de uma São Paulo democrática, morrer na praia. Esse sonho precisa de mais um mandato do Haddad. Então votem no Haddad para o sonho não morrer na praia, para a política não morrer mais uma vez na mão dos piores políticos, da velha política, dos velhos modelos de cidade, sempre privados, privatizados para poucos. Então um Haddad para uma cidade para todos. Obrigado.